Hoje tem vídeo de hidratação com vocês, pois é, meninas, e tá, hidratar o cabelo hoje. Eu vou experimentar a massa capilar, tá, indiana, que é essa aqui, fazer uma resenha pra vocês, tá bom? E, assim, eu gosto muito dos produtos da Divina Dama, tá? Principalmente esse Enem em gel, que os meus já acabaram, né? Principalmente esse Enem em gel, ele é maravilhoso, um gel em pó, tá? E eu nunca tinha usado essa máscara e hoje eu vou fazer uma resenha delas breve pra vocês, tá? Então, não se achou de comer a cara, tá? Eu não tô sem ânimo nenhum esses dias, principalmente pra gravar, não sei o que tá acontecendo comigo, né? Eu estou sem ânimo, mas vamos lá, né? Eu vou gravar assim, então, vamos lá. Bom, é um complexo de multivitaminas, tá? Ele é uma reconstrução, marca de nutrição, hidratação e ele é feito anti-valuna, tá bom? E ele é uma hidratação de uso diário, tá? Vocês podem usar todo dia ou dependendo como é que vocês lavam o seu cabelo. No meu caso, eu lavo o cabelo em dois mil e dois dias, você pode usar ela sempre, tá? E... É... Mas capilar enviando profundamente, trata profundamente o fio até a raiz e a ponta. Contém nova técnica SOS complexo, são poderosos ativos de aloe vera, silicone, manteiga de carité, abacate, alecrim, calendula, jaborandi e confliquima pra fiar, um negócio desse, né? É uma paraglantia, uma maxi, nutrição, restauração, uma reconstrução, hidratação, os cabelos eternos danificados, ressecados, quebradizem, sem vida, tá? Eu falei muito rápido, mas não tem dúvida. Então, ela é pra deixar 30 minutos no cabelo, tá? Na touca plástica ou 15 minutos na touca térmica. Como eu não uso touca térmica, eu vou deixar na touca plástica 30 minutos. Tá bom, menino? E meu cabelo tá aqui, tem dois dias sem lavar. Tá horrível porque ele tava preso, mas ele ainda tá assim lisinho, ainda mais que eu durmo sem touca agora, tá bom? Ainda tá com brilho ainda depois da hidratação de tchutchano que eu fiz, e aquela nutrição. E eu vou lavar meu cabelo ainda, tá? Eu tô usando direto o shampoo anti caspa, tá bom, meninas? Da seda, esse aqui, eu estou amando. Da semana tem resenha desse pra vocês. Tá? Então, vamos lá. Eu vou lavar meu cabelo, vou deixar 30 minutos e vou deixar, vou enxaguar o condicionado, vou deixar ele secar, tá? Ao natural. E depois eu venho contar a vocês o resultado, se eu gostei, se eu não gostei dessa hidratação. Então, vamos lá, meninas, e até daqui a pouquinho. Ah, antes de eu sair, deixa eu mostrar a vocês como é que ele é, tá? Eu não sei se foi a viagem, é... Quero que a Jusceline me responda isso, porque eu não sei se foi a viagem, mas ele é, ele é meio líquido. Ele tá líquido, 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 líquido. Qual é isso? Como é que ele tá? Ele tá líquido, líquido. Então, Jô, me diga se essa hidratação, ela é branca, ela é branca, tá? Vocês podem ver. Se ela é assim mesmo, rala desse jeito, ou se ela é mais consistente, porque eu tô achando aqui, ela ficou assim por causa da viagem, né? Vamos ver. Então, vamos lá, tá? E é isso aí, e até daqui a pouquinho, tá? Eu volto com os cabelos seco ou natural, pra dar minha avaliação dessa máscara capilar. Então, voltamos com o resultado da hidratação, da máscara capilar do Indian, tá? E deixei pra gravar esse vídeo no outro dia, que eu fiz a hidratação. É, ultimamente eu tô atento, deixei pra gravar o vídeo no outro dia, que eu acho que o resultado é melhor e tudo, né? Então, o cabelo tá assim, tá? Mas... Ele hidratou bem o cabelo, deu um brilho legal, o cabelo tá bem macio, tá? Minhas pontas. Eu só tô passando um... como é? Eu tô usando esse óleo da Avon, tá? O de Argan. Eu gosto muito dele. Eu passo ele só nas minhas pontas mesmo, tá? Bom, minhas. E a máscara usada foi essa aqui, tá? Máscara capilar indiano, que é da Divina Dama. E ela é um uso diário, tá bom? É, gostei e tudo. Hidratou bem, bem mesmo. O cabelo ficou bem macio, bem hidratado. Deixa eu aumentar o cabelo bem certinho. Tá com brilho, tá bom? E eu gostei. Super aprovada essa máscara da Divina Dama, né? E ela é de uso diário, tá? Então, eu estou deixando ela lá no banheiro, tá? Com toda mão que eu lavo o cabelo, eu já uso ela, deixo ela por 10 minutos e retiro. Quando eu comecei a retirar ela, meu cabelo ficou tão legal que parecia que não ia precisar eu usar um condicionador. Porque ficou bem hidratado mesmo. Ficou parecendo que eu passei um condicionador e não uma hidratação. Ao contrário de umas que eu tenho aqui, essa aqui me deu essa sensação. Mas eu passo sim o condicionador, tá? Porque o condicionador ele ajuda a selar as cutículas do cabelo. Então não adianta você lavar o cabelo e hidratar e não passar o condicionador, tá? E é uma dica das duas meninas. Porque tem algumas meninas que às vezes vem falar comigo e quando eu falo, eu pergunto, como é que você está fazendo a hidratação? E ela me diz, não, eu lavo o cabelo com shampoo e condiciono e passo a hidratação. Totalmente errado, né? Você tem que lavar o cabelo com shampoo, fazer a hidratação ou a uniquitação ou a nutrição, tá? Deixar o tempo que pede, depois você vai enxaguar e vai condicionar, tá? Porque o condicionador ele ajuda a selar a descurtiva do cabelo, tá? Igual dessa máxima, como eu falei a vocês no começo do vídeo, ela é uma reconstrução, máxima nutrição, hidratação e ela tem um efeito anti-volume. E realmente, meu cabelo não ficou volumoso, tá? Não ficou. Eu só fiz uma touca de meia, esperei o cabelo secar, tá? Aí eu passei um pouco de reparador nas pontas e fiz uma touca de meia. Quando foi de noite, eu tirei a touca, tá bom? Que é essa touca aqui que eu tô usando, que foi pra gente da Carol. Gente, essa touca é maravilhosa. Ela tem esses furinhos, tá? Ela tem esses furinhos e o cabelo fica bem alinhado. Eu gostei bastante dessa touca. Eu tirei ela pra dormir, que eu dormi aqui, sem a touca, tá? E o cabelo ficou sem volume. Não ficou, porque quer ficar volumoso, ele não ficou com volume. Tá? Deixa o meu cabelo contar. Eu amei, super recomendo, está aprovadíssima essa hidratação pra vocês. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Pra quem perguntou, Lili, quando é que você vai ficar, Enê? Eu vou esperar mais um pouquinho, mais 15 dias. Vou deixar fechar um mês certinho, tá bom? Pra poder voltar com o Enê. E eu tenho dois Enês em pó aqui, pra fazer a resenha. E eu vou aproveitar e vou comprar o Enê Pelúcia, tá? Pois é, eu vou comprar o Enê Pelúcia, porque ele está de fórmula nova, tá bom? E eu vou comprar ele pra testar, pra ver se ele vai me dar alergia, se ele vai deixar o meu cabelo grosso. Eu tô pensando ainda. E por incrível que pareça, eu achei a Lisa Extra Forte aqui perto de casa. Eu tô só pegadinho pra poder comprar ele e deixar guardar, tá bom? Então é isso aí. Um beijo, um cheiro da Lili, até o próximo vídeo. Bye, bye.